Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? É a minha primeira vez no Priston Caus Arena aqui, moleque. Você tá maluco, mano. Olha que loucuragem. Já começou a matar um barbel, né, mano? Barbel não. Olha aí, ó. Recebeu o item Caixa da Glória, mano. Mas enfim, a gente... Eu nem sabia como é que funcionava isso aqui, hein? Que loucura, papai. Vamos lá, mano. Vamos lá. Mete-lhe pau. Tá uma galera aqui que eu não consigo nem ver, tá ligado? Mas enfim, é um evento que a gente simplesmente mata os boss, né, mano? Caus Arena. Estamos aí. Quem conquistou? Caixa da Glória. Eu recebi alguma coisa, mano. Você tá maluco. Recebemos aí uma Caixa de la Glória. Olha aí, mano. Gente, vai deixando teu like. É a minha primeira vez. Eu não sei como é que funciona isso aqui direito. Mas, mano... Tô achando mó da hora, tá ligado? Cházinho. Do nada o cara meteu ali, ó. Você recebeu a Caixa de la Glória 2. Tula. Olha aí, mano. Por enquanto a gente consegue. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, moleque. Mano, é bom de ver Alcatraz domina isso aqui, hein? Você tá maluco. O Chayajin foi morto pelo Tula, velho. A Chayajin. Cara, enquanto a gente conseguir, a gente tá indo, velho. Go, 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 Rock Lee. Tamo indo aqui, bonitamente. Olha que coisa mais linda. Vou receber o item da Glória 4. Então, acho que é pra glorificar, velho. Gente, meu Deus. Deixa o like. É a minha primeira vez, mano. O Draxul. Eu vou sofrer um pouquinho aqui, hein? Mas tá legal, hein, mano. Que loucura. Olha que ele vai abrir os portão. Olha, a galera é zoeira, hein? Caraca, isso aqui é o Caus Arena, mano. Achei legal bagarar, hein? Tem gente morrendo aqui pro Draxul bonitamente, hein? A gente segue firme, mano. Segue firme. Vai deixando teu like. Eu tô muito feliz. Mano, o que é essa caixa da Glória, mano? Eu tô ansioso. Tô realmente ansioso pra saber o que é, tá ligado? Mas, enfim. Mano, como eu falei, é a minha primeira vez no Caus Arena. Cara, eu comecei. Eu sofri por causa da live do Cúcer, mano. Eu não sabia que ia ter. Achei mó da hora. Boazinho. Agora eu vou sofrer. Gred. Caralho. Pelo menos a gente conseguiu bater, né? No Gredzinho. Olha aí, ó. Coisa mais linda. Ele tá maluco, moleque. Não tô morrendo, gente. Eu não tô morrendo. 60%. 60%. Batendo no Gred. Olha aí, ó. Será que a gente vai ganhar essa... Essa outra caixinha? Não sei o que que vem. Gred tá com a metade da vida. Nossa, Greedy. Já ganhou algumas caixas aí. Ó que lhe pota pra fortalecer. Pra não falecer. Caralho, mano. Tô curtindo esse evento, hein? Causa Arena, gente. Deixa o likezão pra fortalecer. Comecei a gravar do nada, mano. Então, olha. Nem sei como é que vai ser ainda desse vídeo aqui, hein? Legal, ele fica imune, velho. Greg Master foi morto por Greedy. FS do Vini. Os caras tão fortes, mano. Lord of Game. Eu ainda não caí, mano. Eu ainda não caí. Talvez pro próximo eu caia. Ou seja, Eliminations. Por enquanto eu tô batendo. Que é uma desgraça aqui, hein? Óbvio que eu não chego... Eu não chego nem perto dos caras. Em termos de... De demand, vai falar. Em termos de dano. Os caras tão cento e poucos, mano. Cento e setenta. Olha ali. Os caras chegam a estar voando. Olha aí, ó. Você recebeu a caixa da glória seis, mano. Agora vai ferrar. Olha aí, ó. Pelo menos vamos bater, né? Se é pra cair, a gente cai batendo, mano. Eu tô impressionado com o meu personagem por enquanto, hein? Mano, impressionado estou, velho. Troca a essência do Daxus por três do Grady. Mano, eu tô felizaço, tá ligado? Tá conquistando. Mano, eu não tô morrendo, cara. Não sei se o... Mano, comenta aí. Se o HP dele é mais baixo, alguma coisa assim. Mas tô, tipo, mano. Aguentando, velho. Aguentando. Tá certo que a gente vê uns caré A4 aqui? Pra não morrer? Tá certo. Mas a gente não morreu, tá ligado? Pera aí. Calma lá. Calma lá. Olha aí que coisa mais linda. Cara, é bom, né, mano? Quebrei no cristal, velho. Porra, vai bater nos outros, cara. Pô, foi mirar em mim o espectro de Midranda? Ô, desgraça. Calma aí. Calma lá. Cara, eu longe ou eu perto, eu vou tomar dano. Então, vamos... Ah, mano! A Fanonis foi morta pelo espectro de Midranda, é. Digamos que ali foi... Foi meu... Meu auge. Será que a gente pode entrar de novo ou uma vez só? Ah, velho. Eu tava indo tão bem. Não sei se a gente só tem que aguentar. O que que a gente ganhou aqui? Parabéns. Falta muito para o que vai ser verdadeiro. Tenho certeza que na próxima vez, você consegue dar. Receba uma caixa da glória como recompensa. O que que vem nisso aqui, mano? Receber. Quatro. Legal, mano. Não sabia que era assim, gente. Eu tô... Eu tô... Eu tô feliz, mano. Eu não sabia que era assim, velho. Realmente eu não sabia, tá, gente? A gente pode abrir a cesta? Força Tera. Caraca. Tem coisa boa, hein? HP Booster. Mano do céu. MP Booster. Presa de um dia. Tá ótimo, mano. Caraca. Ah, Poção Sorriso... A segunda aqui que vem. Ah, Poção Sorriso foi sacanagem. Mas, enfim... Curti, hein? Quantas vezes a gente pode ir no... No Caos Arena? É uma vez só? Yagdita surgiu na arena. Você tá maluco, moleque? Só quero saber como é que eu entro aqui, mano. Que loucura, gente. Ganhou umas coisas legais, mano. Achei top o evento, mano. Pra ganhar uns itens em shopping. Ó, a gente ganhou força Tera. Uns negócios legais. Minha primeira vez. Não sabia como é que funcionava o Real Oficial. Podem rir. Mas eu não sabia que era assim. Achei mó legal. Mas vai deixando o like. Porque, né? Fortalece aí. Não dá pra entrar mais? Ah, não é possível entrar. Ah, pensei que dava, moleque. Pensei que dava pra entrar de novo. Mas, enfim... Os caras agora estão com Yagdita. Vamos ver ali, mano. Os guerreiros derrotaram o boss. Os espectros de Midranda. E avançaram pro round 8. Terrível boss Yagdita surgiu na arena. Eu acho que é o último, né? Eu tenho que... Sinceramente, eu nunca fui no Caos Arena. Eu tenho que ler. Entender como é que funciona. Eu caí ali. Eu nem sabia que era boss, mano. Eu nem sabia que era boss. Mas deu bom. Vamos até o round 6. Eu rateei ali com Midranda. Não é que eu rateei, né, mano? A gente não tá no nível ainda adequado pra enfrentar o espectro de Midranda, né? A gente, no 184, aguentou metade da vida do Midranda. Só que depois eu meio que rateei, né? Eu queria bater ali. Eu dei ver até fugido, né? Mas tá tudo certo, mano. Tá tudo certo. Conseguimos aí alguns itenzinhos, né? Força Terra. Heads Booster. MP Booster. E, mano... Tá mais que bom. Mais que bom mesmo. Pra minha primeira vez, que eu não sabia cair de paraquedas ali. Perfect. Vamos até botar aqui, mano, ó. Agora eu tenho duas forças a ter, ó. Olha que delícia. Um caiu me deu. E outra a gente droppou bonitamente aqui agora, hein? Olha aí, ó. MP Booster de um dia cada um. Ou melhor, de um dia o Heads Booster e MP Booster de uma hora. Presa Vampírica de um dia. Madrena de três horas. Tá ótimo, gente. Tá ótimo. Assim, ó. Meu Deus, cara. Não poderia agradecer tanto, mano. Mas, enfim. Mas, enfim. Vamos ver aqui o resultado da galera que tá morrendo. Tem mais alguém que vai vir? Vamos derrotar o Yagedi. Yagedi. Vamos ver. A gente só tá esperando aqui ver o resultado, ó. Do Caus Arena. Legal, cara. Não dá pra entrar, Rafael. Mas, enfim, gente. Vamos encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me pegou de surpresa porque eu já entrei ali. Já tinha começado, mas eu gravei esse videozinho igual. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu. Falou e fui.